O Senhor é um bom que o Senhor vai fazer com nós É o que na vida roda o Senhor faz com nós E salvar nossa alma é um privilégio que nós temos E ser o Senhor como o nosso Salvador A gente caminhando pelas estradas celestiais Uma canarão celestial E acelerando o céu aquilo que o Senhor encarava a luz Imagina aí no céu o Senhor te chamando para entrar no céu É o que na vida roda o Senhor A gente caminhando pelas estradas celestias A gente caminhando pelas estradas celestias E a gente caminhando pelas estradas 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 E nos, e aos meus queridos Correia, nos meus queridos E aos meus queridos E aos meus queridos E não, 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 não. Amém. Amém.